Como receber um profeta? Como receber um líder? Recebem Samuel com honra, e Samuel está com o vaso do azeite na mão, procurando quem Deus iria ungir. De repente, Jessé vai liberando os filhos, e ele começa logo pelo mais bonito, o que tem a faixada mais linda, o mais impressionante, o que chama a atenção, e Jessé então vai liberando, e vai passando. Quando aparece o primeiro filho de Jessé, Samuel bateu o olho e disse, é esse, deixa eu olhar, Samuel olhou o andar dele, disse, é esse, anda como rei, ele olhou para o profeta, e acenou com a mão, disse, o gesto também é de rei, ele é puído, ele é ético, elegante, quando ele abriu a boca e cumprimentou o profeta, o profeta diz, a voz também é de rei, olha que voz de rei, Samuel olhou o rosto, disse, o rosto é de rei, olhou o cabelo, o cabelo de rei, olhou a roupa, a roupa de rei, Samuel bateu o olho na faixada, e pegou o vaso, e disse, vai ser agora, olha como é fácil ungir o novo rei, já está aqui, já chegou, eu vou ungir, quando Samuel pega o vaso, e vai derramar sobre Eliabe, a Bíblia diz que Deus para dar, Deus para dar, Samuel, esse daí não é o rei que o povo pediu, esse daí não é o rei que o povo escolheu, esse daí é diferente, esse daí é o meu rei, esse quem escolhe sou eu, você está olhando para a altura, para a estatura, para a aparência, você está de olho na faixada, e eu não quero levantar ninguém de faixada, enquanto você olha o que ele tem por fora, eu estou olhando por dentro, eu olho o coração, enquanto você olha a faixada, eu estou de olho na estrutura, ei, ei, Deus está de olho na tua estrutura, já está na hora de nós mudarmos, Samuel estava, semelhante a geração de hoje, a geração que gosta da faixada, a geração que só dá glória, quando gosta da faixada da igreja, quando gosta da faixada do pregador, Samuel estava igual a alguns pastores, mal educados ministerialmente, mal educados espiritualmente, que lidera a igreja pela faixada da ovelha, quando a ovelha tem faixada bonita, dinheiro no bolso, e carrão, pode pecar, a gente põe debaixo do tapete, pode pecar, a gente passa o pano em cima, quando o pobre que não tem dinheiro pega, aí o couro come, aí o chicote estala, Samuel estava igual o profeta mal acostumado, que profetiza por faixada, mulher bonita, vai ganhar bolsa nova, vai passear na Europa, mulher que olhou, não gostei da faixada, ei, você vai passear onde? Você vai passear no sertão nordestino, é, olha para o pregador e mede pela faixada, se o pregador chega bem vestido, a mensagem é essa, prepara, eu vejo o pássaro de aço, ó, vai viajar, para onde? América, vai viajar, ó, é Japão, ei, vai viajar, as nações te esperam, quando vê o pregador que não tem faixada bonita, ei, vai ter que descer, viu? Jeová vai humilhar você, Jeová vai pesar a mão em você, pregador mal acostumado, crente mal acostumado, enquanto você olha a faixada, Jeová está olhando a tua estrutura, deixa eu ver quem tem estrutura aqui, levanta a mão para dar glória, ramana caia, a uma hora dessa da manhã, só pode dar glória quem tem estrutura, eu vou perguntar mais uma vez, só quem tem estrutura, joga a mão na labada, remanar a xeriqueia, e vai dando glória, é para quem tem estrutura, é para quem tem estrutura, sacode alguém que está do teu lado, E diga assim, Deus vai mexer com a tua estrutura Diga, diga, vai Vai Levanta a mão, levanta a mão assim Levanta Segura a mão levantada e adore pelo menos um minutinho Um minutinho Um minutinho, não pare Não pare Não pare Não pare Não pare de adorar Não pare Deus está mexendo com a tua estrutura Esta madrugada Deus está mexendo com a tua estrutura Esta madrugada Deus está mexendo Deus está mexendo Deus está mexendo Tem muita gente pregando sem estrutura Fachada pura Deus está levantando Uma geração diferente Só quem faz parte Da geração diferente Rasga o coração E dá um grito de aleluia A esta mãe Aleluia Manderevia Recolve as teias Samuel está de olho A Bíblia diz que vai passando Os outros filhos de Jessé Samuel bate o olho E já fica mais esperto Vai passando da fachada Samuel não é Não é Passou um monte Deus diz Samuel isso é tudo fachada Isso não tem nada Tudo estrutura podre Corrompida Se eles abrem a boca Vocês vão ver que ele não tem nada Para dar para o povo Porque é só fachada Quem vive de fachada Não tem o que dar para o povo Quem vive de fachada Não tem alimento Quem vive de fachada Não tem revelação Não tem revelação da palavra Quem vive de fachada Quem vive de fachada Se for pregar Vai ter que ficar lendo muito livro Para chegar aqui Só contar o que leu no livro Quem vive de fachada Não tem um som para cantar Vai ter que imitar Até a ministração de um cantor Que ele ouviu por aí Quem vive de fachada Não vai Não vai É por isso que Deus se trouxe aqui Para dizer Que está levantando uma geração de estrutura E o dedo de Deus está apontando E está dizendo Eu estou levantando você 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 Só quem crê que faz parte dessa geração Encha o pulmão E dá um brado de aleluia De aleluia Deus está levantando Passaram todos Aí Samuel olha para Jessé E diz Jessé me diz uma coisa Acabaram os seus filhos Jessé disse Não Ainda falta o menor Qual nome? Não tem nome não Aquilo é o menor Os outros tem nome Porque hoje a maioria que tem nome é fachada Quem tem estrutura não tem mais nome Os fachada tem um nome enorme Mas quando abre a boca não tem nada Para dar nada Nada Eu estou pregando como profeta aqui esta noite Estou pregando como profeta Profeta É a geração de estrutura Aí mandaram chamar Samuel olha para todos na casa E diz Mande buscar ele Não tem nome não Mas manda buscar E tem uma ordem Ninguém vai se assentar Na mesa do banquete Enquanto ele não chegar aqui Se ele não chegar Comida esfria Se ele não chegar Ninguém come A Bíblia diz Está todo mundo de pé Querendo sentar Demoraram trazer Davi Eu não sei o que aconteceu E a Bíblia mostra Que Samuel já se sentou Antes que Davi chegasse Samuel está lá sentado Mandaram trazer Davi Quando Davi vai entrando No ambiente Ah Samuel bateu Ele disse Não dá para acreditar Deus deixa um bonitão Daquele E diz Que esse daí Não Não é não Sentado Samuel estava Sentado ele fica Quando ele está sentado Deus para ele Diz Levanta rapaz Deus Levanta O azeite está na tua mão Mas o céu está comigo O azeite está com você O céu está comigo A convenção está na mão dos homens Agora o ministério está na mão de Deus Ele dá para quem quer Quem pode dar glória Ele Remanaraché Levanta Olha o que Deus está dizendo Samuel Esse daí não tem fachada Fachada ele não tem Mas ele tem uma estrutura Uma estrutura Que não tem leão Que como ovelha do rebanho dele Fachada ele não tem Mas ele tem uma estrutura Que não tem gigante Que para na reta dele Se vier ele derrubar Ele tem uma estrutura Que não tem demônio Que resista Quando ele pega a harpa E toca E toca Ei Tem muita gente Olhando para a tua fachada Mas ele não sabe Que a estrutura Que Deus te deu É para chegar mais longe Vai chegar longe Vai chegar longe Só quem crê nessa palavra Profética Joga as tuas mãos Em cima Solta o grito De glória Porque vai 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 Alamandaché Remanaraché Remanaraché Eu já estou ficando Embriagado Aqui esta madrugada Eu vou dar lugar Aqui Eu vou dar lugar Cadê os vasos Que vieram Aqui esta madrugada Aqui tem Não tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Eu só vou dar lugar Se eu me sentir Na homaria Ramandarabaragaxé Tem vaso aí Tem vaso lá atrás Só quem é vaso Dá glória Remanaraché Olha para alguém Diga Ou você vai da glória Ou eu vou mudar de lugar Diga 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 Quem vai Quem vai da glória Quem vai Quem vai Quem vai Vem no glória A rama Remanar É sério Escute Eu paro agora Samuel olhou E viu Que o negócio Com Deus Naquele dia Não era Com quem tem Fachada O negócio De Deus Era com quem Tem estrutura Sempre foi assim Sempre foi assim Você pode observar Que quanto mais Mostra a fachada Menos se vê estrutura Quanto mais Mostra a fachada De cantor Menos se vê Um são de cantor Quanto mais Mostra a fachada De pastor Sobe aí Cheio de pose E quando desce Desce envergonhado A fachada É bonita Mas a estrutura Está podre Está muita gente Assim na igreja A geração Do Saul Terninho bonito Coração cheio De inveja Terninho bonito Torcendo para que Quando o outro Pega Pregue A glória Não desça Terninho bonito Mais de olho Na igreja Do outro pastor E torcendo Para que ela Não cresça Ei Ei Se Deus te deu Estrutura Ele vai te sustentar E a rabaga Tem glória aí Ninguém derruba Ninguém derruba Ninguém derruba Agora olhe Olhe Pastor Como que eu vou Descobrir Quem tem fachada E quem tem estrutura Porque eu deixo Eu ministro Uma palavra Para vocês Esta madrugada E eu paro Agora Em poucos minutinhos Deus está Fazendo Uma limpeza Você vai ver Pregadores De fachada Parando de pregar E não é nada É Deus fazendo Igual fez com o Saul Rasgou o reino E disse Rejeitei Não quero Não serve Você vai ver Pastores de fachada Renunciando Ministério Você vai ver Cantores de fachada Guardando playback E parando de cantar Porque não vai prevalecer Só vai ficar de pé Só vai ficar de manhã A geração que tem estrutura A geração que tem estrutura Pastor E como é que eu conheço Quem tem estrutura E quem tem fachada É igual quando eu olho para uma casa José Eu não sei distinguir A que tem estrutura E a que tem fachada Quando eu vejo um pregador pregando Só pela aparência E pela mensagem dele Eu não consigo dizer Quem tem estrutura E quem tem fachada Eu não sei dizer Quem é o cantor Que tem estrutura E o que tem fachada Enquanto ele canta Eu não sei dizer Quem é o dizimista Que tem estrutura E que tem fachada Enquanto ele está sentado Dando glória Dando aleluia Adorando Exaltando Não sei dizer É igual uma casa Se eu andar por aí E ver a casa rebocada Arrumadinha Eu não sei dizer Se ela tem estrutura Ou se é só fachada Mas sabe Quando a gente descobre Qual é a casa Que tem estrutura E a que tem fachada É quando vem As catástrofes naturais É quando vem Um furacão É quando vê o terremoto É quando sopra o vento Árvore que tem a raiz podre O vento derruba Casa que não tem estrutura O vento derruba Posto de combustível Que não tem estrutura Você passa lá Só vê a bomba Isso se ficar de pé Porque o vento derrubou Não tinha estrutura Como eu descubro Uma igreja de estrutura E uma de fachada É quando o vento vem É quando o diabo se levanta É quando vem a calúnia É quando vem o disse Me disse É quando o teu nome Vai prazer de sociais Alguém batendo em você Sabe quando eu descubro É quando as portas se fecham A crise chega A lágrima vem Pregador que não tem estrutura Ele abandona o ministério E volta a trabalhar Pastor que não tem estrutura Deixa a igreja Acabou Cantor que não tem estrutura Ele entrega o playback Para Desiste Dizimista que não tem estrutura Não dizima mais Não oferta mais Não dá glória mais Não dá aleluia mais Agora quem tem estrutura Pode vir o vento Pode vir o furacão Pode vir a luta Ah rapaz Cadê a glória de quem? Cadê a glória? Remanarás Recandarás Cantor que tem estrutura Ele canta na crise Ele diz Não adianta Ainda que a figueira Não floresça E não haja fruto na vida O produto do Oliveira Minta As ovelhas Sejam arrebatadas E nos currais Não haja mais vacas Eu adoro Não é pela fachada Eu tenho estrutura Todavia Eu me alegrarei No Senhor E exultarei No Deus A minha salvação Quem tem estrutura A crise vem Não ganha oferta O ministério Está difícil Ele está dizendo Eu sei Em quem eu tenho crido Eu não desisto Se vier mil Vai cair ao meu lado Dez mil Cair à minha direita E eu Não serei atingido Quem tem estrutura Sabe Ei Eu só vou profetizar Se você dá glória Quem tem estrutura Sabe Toda Ferramenta Preparada Contra ti Preparada Contra tua vida Preparada Contra tua casa Preparada Contra tua igreja Preparada Contra teu casamento Assim Diz o Senhor Não prospera Não prospera Pegue na mão de alguém agora E vai dando glória Pegue na mão Pegue na mão Pegue na mão Jeová vai mexer com a estrutura De quem está adorando agora Ele vai começar agora Ramandarabacandaraya Rebarabacandarabaya Recandarabahaya Feche os teus olhos Feche os teus olhos Se você tem estrutura Abre a boca Ele vai mexer agora Vai mexer agora 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 Vai de mãos dadas Dando glória Agora Agora Olha a murada Caindo diante de você Ramandarabacandarabahaya Olha Jeová Envergonhando teus inimigos Recandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabacandarabac Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Remanarabaxé, recandarai, remanacai Saia de Vila Maria agora, entra na sala do trono agora Entra agora, entra agora, entra agora Remanacandaraxé, remanacandarabaxé Recandaracanassoui, remendecoviaxé, rabandeguaxé O oleiro já está na olaria, e ele vai usar todos os vasos Todos os vasos Remanarabaxadaracané Cadê o brado de glória da igreja que crê? Cadê o brado de glória? Recalamandarai, recandaraxé, rabaracandagai Recovaxé, remahai Deus está mexendo com a tua estrutura Nenhuma calúnia vai te derrubar Nenhuma seta vai te abater Tem crente que está com a estrutura estragada E Deus está dizendo, eu estou mexendo lá Eu estou restituindo Eu estou renovando, 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 renovando Remova agora Remova, 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 remova Vai pegar, vai pegar Pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui Pegou ali, pegou lá atrás Recebe aí Agora Pegou ali, pegou aqui, pegou aqui Estenda a palma da tua mão aberta Deus está colocando autoridade nas tuas mãos agora Rabarassuriquebia Eu estou pregando pra uma igreja que vai impactar esta nação Reconviastere Mantequeia Estão me ouvindo aqui esta madrugada Jovens Que vão governar esta cidade Recanamandarassuri Tem moças que estão me ouvindo aqui Que serão maiores empresárias Farão parte das maiores empresárias desta cidade Tem homens que estão me ouvindo aqui Que Deus já está mexendo com a tua estrutura Porque o projeto que ele tem é grande É grande, é grande Se tem alguém que crer Dá um pulo aí no teu lugar Recanamandarassuri 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 E diga Deus vai usar os teus pés Recanamandarassuri Recanamandarassuri Diga tem autoridade nos teus pés Rabasséria Jesus diz que deu autoridade pra quê? Pra quê? Pra quê? Demostra aí Demoanassé Pepepo Tocóxé Nakanukite Pobanana Sittetete Meu Deus Nakanukite Pobanana Sittotot Titete Nakanakoteke Menepopopana Tem glória aí? Tem! Gravadasse Vire de frente pra alguém esta madrugada Vem aqui meu filho, vem aqui Vem aqui porque tu pisa pra arrebentar com o diabo mesmo Eu vi que tu não tem dó da serpente Não tem dó do escorpião A gente pisa pra matar Diga pra alguém, eu piso é pra matar É assim que eu piso Eu piso pra matar Já disseram Eu piso pra ver o quê? A bagaceira Isso eu quero ver a bagaceira Memo, piso Remana Quem vai pisar? Quem vai pisar? Naraman Narasso Quine Mendegaxé Racoman Naceria Você vai ficar de mão aberta Senhor E vou de frente De frente De frente um pro outro E todos os inimigos Que querem impedir E destruir a tua estrutura Você vai pôr na palma da tua mão E aí pastor Quando eu contar no três Você vai fechar a palma da tua mão Vai levantar o alto E depois Vai jogar debaixo dos pés Do teu irmão Ei Eu vou pisar sobre os teus inimigos E você pisa sobre os meus Não tenha dó dos meus Porque eu não tenho Pisa com vontade Pisa, pisa É pra arrebentar Tudo que o diabo tem Se o diabo tiver o fozinho Já tá quebrado Porque Jesus pisou nele na cruz Se ele tiver a morena Também já tá arrebentada Porque Jesus pisou Estourou os tímpanos Se ele tiver a boca Tá banguelo Não tem dente Jesus pisou pra arrebentar com tudo E se sobrou alguma coisa Eu vou arrebentar também Quem pode dar um grito de glória Ele é evangéria Assim Deixa a mão assim Toda mentira Na palma da mão da igreja agora Remana e fecha os olhos E vai dando glória Enquanto estou ministrando Todo disse e me disse Na palma da mão da igreja agora Toda miséria Na palma da mão da igreja agora Todos os inimigos da visão Que Deus deu pro líder da igreja Na palma da mão da igreja agora Todo espírito de adultério Gravidez indesejada Na palma da mão da igreja agora Todo tráfico Que ronda a Vila Maria Na palma da mão da igreja agora Remana do Godíguia de Badassé Remana da Gaxé Toda potestade Toda hoste Na palma da mão da igreja agora Toda frieza espiritual Na palma da mão da igreja agora Todo disse e me disse Na palma da mão da igreja agora Só quem crê nesse ato profético Grita Aleluia Remana Fecha a palma da tua mão agora Levante bem alto Levante bem alto E eu vou contar de um a três Remana Eu digo um a igreja vai adorando Tá adorando Tá adorando Ei Não tem calúnia que pode com a igreja Jesus deu autoridade Pra pisar sobre a calúnia Não tem Eu digo dois Remana Meu filho eu não vou pisar nos teus inimigos mais Eu vou sapatear em cima deles Eu vou sapatear Eu não vou pisar Eu vou sapatear Eu digo dois É dois e meio Quem crê nesse ato dá um grito de glória Eu digo três Joga E pisa 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 Andere Paraço E mené Cadaraca Andego E mené Andere Raca Loco Toroco E mené Pra lá Choco Repité Pra face E neque Me rouve Andaraba Anderque Olha o guerreiro aí Atta!